Olá, amigos! Amigos e amigas produtores rurais do Tocantins e do Brasil, estamos iniciando mais um Mundo Agro. Hoje, aqui no município de Paraíso do Tocantins, na Fazenda Boa Esperança, embaixo desse pé de mirindiba, com essa sombra maravilhosa nas pastagens dessa propriedade. Viemos falar sobre o programa ABC Corte, Agricultura de Baixa Emissão de Carbono. Por que essa pauta? É para desmistificar essa situação de que toda a poluição do mundo hoje, que o gás carbônico emitido na atmosfera, vem da pecuária. Que as fezes dos bovinos é que são os causadores dessa poluição. E nós queremos mostrar que é tudo o contrário. Na verdade, a pecuária ajuda a sequestrar carbono, como as lavouras de soja, de milho, de algodão. O agronegócio em si sequestra muito mais carbono do que emite. Se formos fazer uma cota, nós temos um saldo a nosso favor. Mas insistem em dizer, para encobrir, que o grande poluidor do mundo são os veículos que circulam nas cidades, soltando o gás pelo escapamento dos carros. As grandes fábricas emitindo a fumaça pelas suas chaminés. Querendo as indústrias do mundo inteiro, principalmente da Europa, dizer que lá eles são os bonzinhos e o causador é o Brasil, que faz desmatamento ilegal. Nós precisamos ir mostrando, caso a caso, na prática, na propriedade rural. E foi por isso que nós viemos aqui mostrar esse programa ABC Corte, que é o modelo para o mundo. O Brasil aderiu a isso na COP sem obrigatoriedade. Entrou como voluntário. E o Brasil hoje dá um exemplo ao mundo. Estamos aumentando a produção de carne. Aumentando a nossa produtividade, que aqui no Tocantins era uma média de 5 arrobas por hectare. Hoje para 20, 25, na mesma área. Com eficiência e com alta sustentabilidade. O programa de hoje é muito interessante. Conosco vão estar os proprietários da fazenda e o técnico da Embrapa, Marcelo Cunha. Fica aí, só mais um pouquinho e aprenda tudo sobre o programa ABC Corte e a pecuária com sustentabilidade. Oferecimento. Grupo J. Demito. Preparando o terreno para o que vier. Qualquer coisa estou à disposição. A Proeste. Associação dos Produtores Rurais do Sudoeste do Tocantins. Fazendão Agronegócio. Fornecendo produtos de alta qualidade. Vem para o Cicred, aqui você realmente conta. Conta, conta, conta. Frango Bonasa e frango americano. Nos melhores comércios de sua cidade. Manoagro, aqui na fazenda Boa Esperança, município de Paraíso de Tocantins. Ao meu lado, dois engenheiros agrônomos, jovens, Carlos Henrique e Guilherme Milhôme. E viemos aqui para mostrar o programa ABC, Agricultura de Baixo Carbão. Do que é que vocês resolveram entrar nesse projeto? Alonso, nada mais do que questão de lucro para a propriedade. No decorrer da nossa vida profissional, nós percebemos que trabalhar de forma sustentável, dentro de uma propriedade, aumentando produtividade, em Menasar, é a forma mais lucrativa de trabalhar. Então, é a forma de a gente crescer o negócio da família, colaborando com as questões socioambientais. Então, é a verdade que o lucro é que toma conta, que faz a gente poder ser sustentável dentro de um negócio. E trabalhar de forma sustentavelmente ambiental, isso proporcionou também mais lucratividade dentro da nossa atividade. Vocês dois são engenheiros agrônomos, aprenderam isso foi na faculdade ou foi no mercado? Bom, a gente formou, nós estamos com uma década de formação, né, Carlos Henrique? E nós, a faculdade nos deu uma base, a gente entende a faculdade como sendo, para abrir nossa mente. No entanto, é no mercado e antes disso, antes mesmo da faculdade, a gente teve uma escola que é a escola da família do nosso avô, Carlos Pinto. Que nos ensinou muito aqui o que é pecuário, o que são os valores e, realmente, a produção, a pecuária, a agricultura, a agropecuária, já corre nas nossas veias, nosso sangue, né, Carlos Henrique? Então, eu acredito que esses valores aí são muito importantes e a gente segue isso aí como pilar de nossas vidas. O fato de estar hoje com o programa ABC, que é um modelo que o Brasil implantou e que é modelo mundial. Apesar de lá fora quererem dizer que a gente depreda o meio ambiente, esse é um exemplo claro de que é o contrário do que dizem por aí do produtor rural. Com essa crise da pecuária, com esse ciclo ruim agora, de preços muito baixos, mesmo assim, o ABC continua dando ânimo a vocês? O César, a Embrapa, pelo programa ABC Corte, ela é um trabalho de longo prazo, né? Então, tem cinco anos, aproximadamente, que a gente está dentro desse programa. De suma importância, o que é os três pilares? Aproximou a pesquisa da produção, né? Então, é algo que é muito distante em alguns casos e a Embrapa, pelo programa ABC Corte, fez esse meio de campo aproximando. O produtor da pesquisa. Então, um programa de longo prazo, a gente vai passar por situações difíceis. Mas o que faz com que a gente passe por essas situações difíceis? É você, num período longo, ter investido em base, em solo, em capim, que é a produção mais barata, que é a produção de arroba mais barata que a gente tem, né? Então, isso ajuda muito nós passar por esses períodos, né? Porque a gente está com uma fazenda que foi estruturada durante um período melhor, na questão de solos. E nesse período de dificuldade que nós estamos vivendo, a gente já tem uma estrutura mais pronta para você conseguir respirar, né? E fazendo contas de planejamento, ainda assim dá para investir um pouco na atividade. Porque se parar, aí bagunça. Então, você tem que continuar um investimento e ir trabalhando com o pé no chão e investindo em capim. O boi nasceu para comer capim. É o mais barato. É o que dá mais lucro para a fazenda. E o programa ABC Corte, junto com o pessoal da Embrapa, tem focado muito nessa questão, né? Produção de capim. Fazendo um adendo, posso, César? Claro. Aqui nós damos um bate-papo. Então, assim, o programa ABC Corte, através das suas técnicas de passeio rotativo, às vezes, que proporciona um diferimento de pastagem, proporciona uma porção de situações aí, de melhoria da produção de pastos, conforme o Carlos Henrique falou, nos dá um ganho de eficiência. Lógico, o mercado oscila. O mercado oscila. Esse ano, nós estamos passando por uma crise séria, muito séria na pecuária. No entanto, quando nós aumentamos a eficiência na porteira para dentro, a tendência é que a gente tenha uma... A gente atenua um pouco esse problema da oscilação de mercado, é claro. É uma estratégia, uma das estratégias. Aqui na fazenda, nós temos passeios rotacionados, passeios alternados e outras formas de passeio aqui, né, Carlos Henrique? No entanto, quando a gente aumenta a produtividade dentro de uma mesma área, com o custo da arroz produzida mais barato, nós estamos crescendo em eficiência. Isso faz com que a gente passe, ultrapasse essas fases mais difíceis aí, de forma mais branda, né, Carlos Henrique? Você recomendaria aos produtores no Tocantins e no Brasil aderirem ao programa ABC? Sim, com toda certeza, porque, como eu falei, o ABC, ela é um... O ABC Corte, né, esse programa ABC Corte, ele proporciona junto, né, dessa transferência de tecnologia, como o Carlos Henrique falou, faz com que o... Aproxime a pesquisa da ponta, que é o produtor, através de técnicos multiplicadores do processo, e os produtores, eles começam, então, a crescer a eficiência da fazenda na sua produção, né? Então, mesmo em anos ruins, né, onde o mercado está falando, às vezes, o contrário, mas quando a gente planilha tudo, as áreas intensificadas têm dado margem, margem positiva. Então, o segredo do processo é esse, porque quando a gente faz uma intervenção, às vezes a gente vai conversar com o produtor e ele... Não, eu quero fazer uma adubação, e trará, e faz, sem estar dentro de um planejamento bem feito, viu, César? Sem estar dentro de uma organização, às vezes, não surte o efeito. E, às vezes, pode queimar uma tecnologia que é boa, né? Às vezes, pode queimar uma adubação de pastagem, pode trazer uma má fama para um rotacionado, o gado não engorda, e, às vezes, o que está faltando é aplicar a tecnologia de forma correta. E o programa BC Corta traz isso. Bom, nós já estamos encerrando o nosso primeiro bloco, mas vou lhe fazer uma pergunta, Cássio. Você é agrônomo, Guilherme é agrônomo, o seu avô, Carlos Pinto, tem muita experiência, tem a escola da vida do lado dele, mas um programa desse, a Embrapa tem que estar junto, né? É de suma importância, César, porque eles estão diretamente na pesquisa. Nós, extensionistas, produtores, a gente não está em contato com a pesquisa de forma tão direta. Então, você trazer esses resultados de pesquisas de forma mais mastigada, de uma forma mais resumida, para a gente implantar, é fundamental. Fundamental ter essa proximidade aí, através deles. Pois bem, nós vamos encerrando esse bloco, e no próximo bloco nós vamos falar aqui com a Embrapa. O técnico Marcelo está aqui conosco na fazenda, e aí ele vai dar mais detalhamento de tudo isso, para a gente acabar com essa fofoca de que a pecuária é uma predadora do meio ambiente. Voltamos já já. Bom dia, César Halum, bom dia, telespectadores do Mundo Agro. Satisfação está aqui mais uma vez para trazer o Destaque da Semana, que vai para os Reis do Matopiba. Matopiba é a denominação dada a uma região que engloba o bioma cerrado, formada por quatro estados, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, que conquistou grande importância para o Brasil no cultivo da soja nas últimas décadas. Hoje, os quatro estados são um grande polo produtor, crescendo acima da média nacional. Isso porque da safra 2017-2018 até a safra 2021-2022, o quarteto incrementou em 12% o volume da produção da oleaginosa, enquanto o Brasil como um todo teve o aumento de 10%. Juntos, o quarteto na safra de 2021-2022 gerou 14% de toda a soja produzida no país, em torno de 18 milhões de toneladas, segundo a Conab. Nesse rol, a Bahia lidera no Matopiba, seguida pelo Tocantins, depois pelo Maranhão e, por fim, pelo Piauí, que foi o que mais cresceu na última safra. A respeito de produtividade, o Maranhão teve produzido 55,1 sacas por hectare, o Tocantins, 55,5 sacas por hectare, o Piauí, 56,8 sacas por hectare e a Bahia, 65 sacas por hectare. A punjança do Matopiba é fortalecida por zonas do interior de cada um dos quatro estados. Vejamos os municípios que mais produzem. No Maranhão, Taço Frago. Taço Fragoso é o maior produtor com 610 mil toneladas. No Tocantins, o município de Campos Lindos, com a produção de 229 mil toneladas. Piauí, no município de Baixa Grande do Ribeiro, produziu 649 mil toneladas. Na Bahia, em Formoso do Rio Preto, produziu 1 milhão 619 mil 930 toneladas. Lembrando que a maior área do Matopiba está aqui, no nosso Tocantins, com 37,95% da área, enquanto Maranhão conta com 32,77%, seguido pela Bahia com 18,6% e o Piauí, com 11,21%. Matopiba, um case de sucesso inquestionável. Continuamos a assistir o programa de hoje, interessantíssimo, sobre a pecuária sustentável, com o nosso apresentador, César Halum. Antes, porém, vamos a um breve intervalo. Fazendão Agronegócios Fazendão Agronegócios, cultivando relacionamentos sustentáveis. Referência na região central do país, presente em quatro estados brasileiros, recebendo e armazenando 1 milhão de toneladas de soja por ano. Uma das maiores empresas do setor, industrializando mais de 650 mil toneladas de soja anualmente. Em breve, teremos produção de etanol de milho e biodiesel. Fazendão Agronegócio, fornecendo produtos de alta qualidade. A carne de frango é um dos alimentos mais presentes na dieta do brasileiro. O grupo americano com mais de 40 anos e presente em quatro estados brasileiros, com incubatórios, granjas, fábricas de ração, abatedouros e fábrica de embutidos. Como a cadeia produtiva no Tucantins, com aves inteiras, cortes e miúdos, garantindo qualidade ao consumidor, deixando o seu dia a dia mais saudável e econômico. Frango Bonasa e frango americano, nos melhores comércios de sua cidade. O grupo J de Mito acredita nos benefícios que uma boa gessagem e calagem podem acrescentar ao seu solo. Aqui você encontra o melhor para nutrir, corrigir e neutralizar a sua terra, sempre oferecendo os melhores resultados. São 14 unidades que levam produtos de qualidade, sejam calcários ou gesso agrícolas, para seu solo. Grupo J de Mito, sua terra mais produtiva é nossa motivação. Vem pro Cicred, aqui você realmente conta. Aqui na Fazenda Boa Esperança, nesse pasto bonito, capim que eu não conhecia, Marcelo Cunha, pesquisador da Embrapa. Acompanha o ABC Corte aqui nessa propriedade, e de todo o estado, né Marcelo? Sim, eu sou membro da equipe do ABC Corte, esse programa que presta um serviço fantástico aos produtores de bovinos de corte do estado, conseguindo capacitar técnicos da assistência técnica, tanto pública quanto privada, em levar metodologia para o pecuarista, transformar o sistema de produção dele em um sistema, muitas vezes, ora, pouco intensivo, com baixa sustentabilidade, em uma atividade dentro da propriedade que é sustentável quando você intensifica ela com tecnologia. Marcelo, vamos trocar em miúdos. O negócio é produzir mais em uma área menor. Isso significa preservação? Significa sustentabilidade? Perfeito. O programa, a base dele é a capacitação da assistência técnica, levando as tecnologias que nós temos disponíveis e desenvolvidas e apropriadas, adaptadas pela pesquisa agropecuária brasileira, para áreas que estão com produtividade abaixo do potencial. Dessa maneira, a gente consegue, já com o dado de cinco safras do programa, quintuplicar a produtividade das áreas de pastagem no Brasil. Claro, desses pecuaristas que aderem ao sistema, alguns conseguem até mais que isso, César. De uma maneira, que eu diria assim, com um desafio bastante baixo, baixo, desde que ele tenha como parceiro o programa ABC Corte, os técnicos do programa ABC Corte. O que a gente vê aí na prática, quando o produtor, ele forma um pasto, joga o gado lá dentro e deixa ver o que que acontece. E às vezes você chega no final do ano, ganhou cinco arrobas por hectare. Aí quando eu implanto o ABC Corte, isso muda muito? Muda demais, porque esse pecuarista, provavelmente ele, não vou dizer que ele está perdendo dinheiro, conta tem que ser feita, cada caso é um caso. Mas eu posso afirmar que ele está, pelo menos, deixando de ganhar dinheiro quando a produtividade da área dele não chega ao seu, vamos dizer assim, a 80, 70% do potencial que a gente tem visto que a maioria das áreas do estado pode produzir ao redor de 20 arrobas por hectare ano. Claro que algumas têm um potencial um pouco maior, podem chegar perto dos 30, ultrapassar os 30, e algumas têm um potencial um pouco menor, 15, 12 arrobas por hectare ano. Agora, com certeza, cinco arrobas é uma produtividade muito baixa, cinco arrobas por hectare. Mas acontece muito aqui no estado? É a média, né? É a média, né? É a média do nosso estado. É a média do nosso estado. Aqui nessa propriedade, na Boa Esperança, que capim é esse, Marcelo? Esse é o capim Taman, BRS Taman, é um híbrido de pânico, que nós temos excelentes resultados com ele em todo o estado. É um capim de lançamento bastante recente pela Embrapa e ele é um capim de muito fácil manejo, alta palatabilidade e os desempenhos que a gente está tendo, tanto por animal quanto por área, são excepcionais. Me explica, o animal comendo esse capim, qual é o ganho de peso que ele tem em comparação com outros capim, com o braquearão, por exemplo? Pronto, muito bem enfocado. O braquearão, que é ainda hoje a espécie, o cultivar mais plantado no Brasil, a gente consegue aí com um bom manejo, com sal mineral, com um gado de recria nelórico, a mesma genética, ao redor de 750, 800 gramas por dia de ganho de peso. Com o tamanho, a gente tem observado em vários locais ganhos superiores a 1 kg, às vezes chegando a mais de 1,2 kg só com sal mineral, com obviamente bom manejo. Portanto, é aí que vai melhorando quando a gente fala em eficiência, né? Perfeito! Veja, o capim que você implanta é uma tecnologia, o manejo desse capim é uma tecnologia, o suplemento que você usa é uma tecnologia. E atrelado a isso também, o que a gente coloca muito no ABC, para explorar bem o manejo, a gente precisa também de instalações eficientes. A questão de cerca, de aguada, de sombra, isso é muito importante para que o gado consiga maximizar o consumo da forrageira no momento certo, para que a gente obtenha o máximo desse sistema de produção. Quando você falou até em sombreamento na pastagem, isso é importante que mostra os bons tratos com os animais. Esse é um dos pontos altos do ABC Cote. Perfeito! A questão do bem-estar do animal sempre tem que estar levado em consideração. Então, a gente vê esses sistemas a páscoa que mimetizam o ambiente natural dos bovinos e a gente conseguir produzir muita carne nesses ambientes dentro de preceitos de sustentabilidade econômica, social e ambiental, fecha todo o programa com chave de ouro e dá esse selo aí de atividade sustentável. Portanto, o ABC é um programa que o Brasil implantou e que tem sido exemplo no mundo. Por isso que o governo brasileiro fala tanto assim, preservação que agora é a produção verde e o crédito para isso. Não precisa de dinheiro. O crédito para o programa ABC também está evoluindo, está sendo mais facilitado. Então, dentro do programa ABC Corte, a gente tem tentado, junto com as instituições financeiras, já fizemos várias articulações para tentar linhas especiais para pecuaristas que se adequam a essa metodologia do programa. Nós acreditamos muito que, dentro em breve, com os resultados que o programa tem apresentado, que esse programa possa se tornar uma política pública, se não em todo o Tocantins, pelo menos em parte dele, como um projeto piloto. Mas a gente acredita muito nisso e, quem sabe, não para todo o Cerrado brasileiro. Que bom! Isso aí fica um exemplo, né? Governo, às vezes, ficam órgãos do governo comentando, falando, criticando. Trabalhe para facilitar. Se tiver mais crédito, certamente um grande número de produtores vão aderir a esse programa. Mas nós vamos continuar falando sobre o ABC no nosso próximo bloco. Vamos para o intervalo com a cotação de preços do mercado desta semana com a nossa amiga Tassila Aires. Amigos telespectadores, estamos de volta com a cotação dos principais produtos agropecuários. A arroba da vaca gorda em Minas Gerais, que semana passada estava na média de R$ 170,00, essa semana está custando R$ 165,50. O boi gordo também baixou de R$ 185,00 para R$ 176,00 nessa semana. Em Goiás, a vaca gorda manteve a cotação da semana passada de R$ 165,00. E a arroba do boi gordo baixou um pouco de R$ 185,00 da semana passada para R$ 177,00 essa semana. Aqui no Tocantins, depois de 15 dias cotada R$ 201,67, o boi gordo essa semana caiu para R$ 180,50. E a arroba da vaca gorda de R$ 175,50 baixou para R$ 170,50. Damos sequência à nossa cotação, apresentando os valores da saca da soja de 60 kg. No Paraná, variando de R$ 130,00 a R$ 147,00. Assim como no Goiás, variando de R$ 123,00 a R$ 131,00. E aqui no Tocantins, subiu centavos, onde semana passada foi cotado em R$ 120,11 a saca. Esta semana custa R$ 120,83. Vamos agora aos valores da saca do milho com 60 kg, que no Mato Grosso teve uma baixa. Na semana passada, custando R$ 35,00 em média. Esta semana subiu para uma máxima de R$ 39,65. No Goiás, continua em alta de R$ 42,00 para R$ 44,00 essa semana. E aqui no Tocantins, leve alta de R$ 45,45 para R$ 46,19. Temos também a cotação da saca do arroz em casca de 60 kg, onde em São Paulo continua em alta de R$ 120,00 para R$ 125,00. Em Goiás, mantém o valor de R$ 99,15 pela terceira semana consecutiva. E aqui no Tocantins, também mantemos o valor de R$ 115,00 da semana passada, pois até o fechamento dessa edição não houve atualização na cotação. Já na cotação das frutas, trouxemos para o produtor o valor atualizado, onde a banana nanica, que estava custando R$ 3,30 o quilo, hoje está custando R$ 3,10 o quilo. A banana prata média mantém nos R$ 2,10 da semana passada e a manga palmer também manteve o valor de R$ 1,20 o quilo. Seguimos com o Mundo Agro de hoje com um rápido intervalo. Fazendão Agronegócios A carne de frango é um dos alimentos mais presentes na dieta do brasileiro. O grupo americano com mais de 40 anos e presente em 4 estados brasileiros, com incubatórios, granjas, fábricas de ração, abatedouros e fábrica de embutidos. Com uma cadeia produtiva no Tocantins, com aves inteiras, cortes e miúdos, garantindo qualidade ao consumidor, deixando o seu dia a dia mais saudável e econômico. Frango Bonasa e frango americano, nos melhores comércios de sua cidade. O grupo J de Mito acredita nos benefícios que uma boa gessagem e calagem podem acrescentar ao seu solo. Aqui você encontra o melhor para nutrir, corrigir e neutralizar a sua terra, sempre oferecendo os melhores resultados. São 14 unidades que levam produtos de qualidade, sejam calcários ou gesso agrícolas, para seu solo. Grupo J de Mito. Sua terra mais produtiva é nossa motivação. Vem pro Cicred, aqui você realmente conta. A APROEST, Associação dos Produtores Rurais do Sudoeste do Tocantins. Aqui na Fazenda Boa Esperança, agora com o time completo. Marcelo, da Embrapa, Carlos Henrique, Guilherme e o grande Carlos Pinto Milhôme. Homem forte, você falou, né? Homem forte, 85 anos ainda à frente. Seu Carlos, os meninos ajudam muito, mas a experiência do senhor aqui vale todo dia. É sim, eu acho que vale, porque pelo tempo que eu comecei aqui, você faz a conta de 85 anos. Eu comecei com 32 anos de idade, um moleque novo. E os meninos, o seguinte, me acompanharam desde criança, acompanhando o nosso trabalho. Eles têm experiência também desde o início do começo da vida deles, né? E com o estudo que eles têm, eu sou formador na área agrícola, né? São ladrônios, mas atoam muito também na pecuária junto comigo. E uma grande parte da administração mesmo, do trabalho, está entre eles, porque são mais novos, tem mais fortes, mas eu estou junto, senhor. Gosto muito de assistir O Peso do Corrido. Mas o que me alegrou muito aqui foi ver a parte da sustentabilidade. Aquilo que querem dizer que a pecuária é a causadora do mal no mundo. E a pecuária é que está causando a emissão de carbono. Os carros na cidade soltando fumaça pelo escapamento, as fábricas jogando fumaça pelo céu afora, as grandes indústrias, não tem problema. O problema é a pecuária, é o banho no pasto que está causando. É essas coisas que nós temos que combater e é mostrando na prática para você ver que a realidade é totalmente o contrário. Marcelo podia falar um pouquinho sobre isso, Marcos. Sim, acredito que a pecuária sustentável, o povo neocultura sustentável, ela é o caminho para certificar a nossa carne bovina dentro de mercados internacionais que prezam por essa essa questão cada vez mais midiática de ambientalmente correto. A nossa metodologia de produção da bovinocultura respeita o ambiente e certamente é uma tecnologia que sequestra carbono da atmosfera, ou seja, seria benéfica nesse balanço de carbono tão propagado na mídia ultimamente. Que bom, e o mundo agro se coloca aqui, Marcelo, a sua inteira disposição da Embrapa, de todas as instituições, para ajudar na divulgação desses números. Porque o que nós entendemos é que o agro brasileiro, a agropecuária brasileira sequestra muito mais carbono do que emite. E nós não podemos continuar aceitando essas acusações que são inverdades. Mas, seu Carlos Brito, obrigado por ter recebido nós na sua fazenda, foi um prazer revê-lo, firme e forte. Obrigado também pela presença de vocês aqui, sempre apareço, para estar junto conosco aqui, nesse trabalho, nessa apresentação, que é muito importante. Guilherme, Carlos Henrique, muito obrigado. Agradecemos, César, e estamos, realmente, como eu vou falar, estamos à disposição de porteiras abertas aí, para demonstrar que o agronegócio é pungente e sustentável. Carlos Henrique, engordou muito, Carlos. Um pouco. Obrigado, César. Eu que agradeço a presença e estamos à disposição, César. Nesse projeto maravilhoso aqui no Tocantins, nós vamos encerrando mais um programa Mundo Agro. Agradecendo a você pela sua audiência, esperando contar com você no nosso próximo programa, no próximo domingo, se Deus quiser. E eu tenho a certeza que Ele quer. Até lá!